Música Catequese no seu rádio tem o patrocínio de R.F. Lucas Construtora Construindo uma vida melhor com soluções construtivas e inovadoras Jesus na frente, paz na guia, Deus te alumina, vem Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger, vem Olá, queridos! Estamos começando mais um programa Catequese no seu rádio Que tem o patrocínio do Rui, R.F. Lucas Construtora Várias soluções de construções para vocês podem pesquisar lá no Facebook R.F. Lucas Construtora Que é muito massa esse trabalho do Rui, nosso parceiro do Catequese no seu rádio Pessoal, aqui no Catequese no seu rádio de hoje Tá o Marcos, né? Como sempre, seja bem-vindo Marcos e Patrícia também E eu já tenho uma ideia aqui do que a gente poderia falar Mas Marcos, qual que vai ser o tema de hoje? Então, Bruna, respondendo a sua questão aí sobre a Catequese no seu rádio Eu acho que o que a gente precisava de abordar hoje Era a festa que aconteceu nesse final de semana, último passado No dia 2 de setembro No Cite Floresta Na verdade, lá na paróquia dos Operários de Cristo Patrícia, conta pra nós aí o que aconteceu Foi muito legal, vocês não têm noção do que foi Fazer juntos a nossa primeira festa paroquial E o melhor de tudo ainda, né? Que foi em prol da nossa arquidiocese É assim, a gente fica aqui discutindo sobre a Catequese Sobre o que vai ensinar e tal Mas assim, se a gente for pensar bem, né Patrícia? A gente ensina muito mais com ação do que com palavras Palavras, não é isso Bruna? Não é isso Patrícia? Então, veja bem Não adianta nada, né? A gente ficar aí nas nossas comunidades Dando aulinha pra menino Fazendo atividade Mas eles percebendo O individualismo das pessoas Que cada comunidade Só olha o seu próprio umbigo Quando vai fazer uma festa A renda tem que ser praquilo, praquilo Só eles ali O pessoal das outras comunidades No máximo Vai no dia da festa Pra participar ali Mas nunca Nessa perspectiva de ajuda E nesse sentido Patrícia Eu acho que vocês Que mais ou menos Organizaram lá Vocês da coordenação da paróquia Que tinha gente das sete comunidades Tem uma mensagem pra passar É, a gente sempre gosta De dar o exemplo, né? Eu penso que mostrar Com exemplos É a melhor maneira Como o senhor tá dizendo E foi legal assim Porque os pais Dos crianças da comunidade Ajudaram Os coordenadores E participantes Das outras seis comunidades Estiveram presentes A gente conseguiu Bastante doação De material pra cozinha De material pro almoço De brindes pro bingo Todo mundo se entrosou Conseguimos fazer Uma distribuição das tarefas Assim que não ficasse pesado Pra nenhuma das comunidades E isso também Além de mostrar A importância da união, né? Porque se a gente não se une Num momento desse Não sai festa Eu, assim Confesso pra você Que quando eu fui na reunião Em que vocês estavam Planejando Fazer essa festa Eu tinha dúvida Se isso ia dar certo Por dois motivos Bom, primeiro Todo mundo sabe, né? Eu sou de Minas Gerais Vem de um outro tipo De igreja e tal E se tem uma coisa Que aqui Quem chega de fora Fica muito impressionado É realmente, assim Como que as comunidades São divididas, né? Então, veja Agora nós temos lá A paróquia dos operários de Cristo Tem sete comunidades Mas funciona quase como se fossem Sete paróquiazinhas Parioquetas, né? Cada um por si Cada uma tem o seu caixinha O seu coordenador O seu tesoureiro E cada uma resolve O que é que vai fazer É uma coisa Sinceramente Absurda É uma coisa Tão absurda Que depois a gente entende Por que Também Que cada paróquia Não se sente Parte da arquidiocese Então, assim É uma sucessão De individualismos Assim A diocese é uma coisa Extraterrestre Que não existe Né? Porque Ela realmente Ou ela é A união das paróquias Ou ela não existe As paróquias Também deve ser Alguma coisa Que fica ali pela nuvem Porque Ou ela é A união das comunidades Ou também não existe E pra completar As comunidades Que deveriam ser A união das famílias Que moram naquela região Que trabalham ali A maioria das vezes É quando muito O salãozinho Ou a igrejinha A capelinha O salão A capela mortuária Que o pessoal chama de comunidade Mas, sinceramente Só se trocar o nome de prédio Porque comunidade Pra mim São pessoas juntas Unidas Ajudando umas às outras Celebrando junto Colaborando uns com os outros E criando realmente Um pedacinho Do reino de Deus ali E assim Sinceramente Aqui Em Pelotas É Eu tenho visto muito pouco isso Então Quando vocês Lá na comissão de organização Resolveram Que iam juntar Sete comunidades Pra fazer uma coisa junto Eu já achei difícil Mas quando vocês Eles ainda decidiram Que toda a renda Renda E não parte Toda Toda a renda Da festa Seria Pra nenhuma das comunidades E nem pra paróquia Seria direto Pra ajudar Nas despesas Da arquidiocese Aí eu falei Isso não vai dar certo Pensei na minha cabeça Mas Graças A Deus E a inspiração Do Espírito Santo Eu botei fogo Falei Vai dar certo Vai dar certo Mas eu tava duvidando E vocês deram Um show Porque deu super certo São Pedro Ainda quis testar Vocês um pouco Mandou um dilúvio E eu tive lá Sábado A tarde inteira Com vocês Domingo O dia inteiro Com vocês E eu fiquei Impressionado Primeiro com aquela Quantidade de criança Menina Adolescente Ajudando Correndo Brincando Mas os pais Ali Os adultos Descascando batata Lavando o chão Arrumando decoração E depois no domingo Servindo na copa Servindo Fazendo açã Na carne Olha Foi um show E ainda O pessoal do bingo Pessoal lá Do Cristo Redentor Que organizou o bingo Junto com as comunidades Todas as comunidades Levando prenda Vendendo o bingo Não Foi um domingo Fantástico Muito mais do que uma festa Foi um domingo De catequese O senhor sabe Que Nós Acompanhamos Esses 20 7 anos Até chegar A tão sonhada Paróquia Operários de Cristo E sempre A luta Foi essa A gente Aprender a fazer Junto Porque não é fácil Porque cada Comunidade Tem a sua ideia Cada um Cada dirigente De comunidade Pensa de um jeito Aí o senhor Imagina Juntar as coordenações Das comunidades Em prol De um De um De um projeto Grande Assim E o pessoal Entender A necessidade De se ajudar A arquidiocese Que é A nossa mãe No caso A mãe das comunidades Então Não foi fácil Mas A gente conseguiu Cada um Contribuiu com a sua parte Cada um Conseguiu Ser solidário No que era possível E deu uma festa Muito bonita Olha E eu acho assim O principal Claro Vai dar uma renda De sei lá De quatro Quatro quinhentos Cinco mil Sei lá Para a arquidiocese Isso é excelente Mas o exemplo Que vocês Coordenações Das comunidades Deram para as pessoas Das comunidades O exemplo Que vocês deram Para os meninos E agora Imagino eu Que no próximo Fim de semana Nas reuniões Da catequese O assunto Central Vai ser Da continuidade A avaliação Do trabalho Para a prestação De conta E tal Isso os meninos Vão esquecer nunca Não vão esquecer nunca Que se o lema Da paróquia Recém criada É Fazer juntos É divino Se é isso que está Na bandeira Se é isso que está Nas camisetas É isso que agora Também está No coração Dos adultos E das crianças Da paróquia Olha Foi um show De catequese E eu dou graças A Deus De poder ter participado E assistido Um momento tão lindo Da igreja de Pelotas Com certeza Grande parte disso Foi A sua ajuda Né Pessoal Entender Que tinha que ser Deste modo E no final Deu certo É Na verdade Né Assim Gente Chega uma hora Que a gente tem que parar Com a enrolação Né Ou é ou não é Ou não é Ou nós somos cristãos E nós vamos dar Exemplo Para essa meninada Disso Ou então Vamos continuar Com essas aulinhas De livro um Livro dois Os meninos Fazer Primeira comunhão E depois Desaparece da igreja Mais dois livrinhos E vamos fazer Crisma E some de novo Ah não Chega disso Né Então O pessoal tem dito Ah mas Assim Com participação Maior E tal Não fica Ninguém E tal O que eu tenho sentido É o contrário Que com participação Maior Tem ficado Aqueles Que querem Ser cristão De verdade Porque adianta Também Ficar com essa turma Ah Oitenta meninos Fizeram crisma Tá bom Daí a um mês Tem quatro Daquias oitenta Na igreja O que adianta isso Aliás Estou lembrando Uma fala Do padre Jaime Que pra mim É genial Quando ele chegou Um dia Tinha a primeira comunhão Tinha um monte de menino Né Não sei quanto Trinta Quarenta Cinquenta Sei lá Menino fazendo a primeira comunhão E ele chegou E ele chegou no fim E falou assim Quero ver quem vai estar aqui domingo que vem Pra fazer a segunda comunhão É ironia do padre Jaime Todo mundo conhece Mas assim É isso mesmo É isso mesmo Já tiraram o diploma Aquele dia Da escolinha De primeira comunhão Tem que acabar com isso Gente Ou a catequese Vira vida Dos meninos Na comunidade Ou então Nós estamos Dando tiro na água Não Interessante Foi a parte Que tu citou no início Né De ver as crianças Correndo Brincando E ajudando Lá na volta Que é É um dos nossos fundamentos Assim A catequese de sábado Foi ajudar Na preparação Um pouco eles ajudam Um pouco eles atrapalham Mas tudo bem Carrego cadeira Ajudo Passar um paninho Claro a gente não vai esforçar demais Mas só em ele Estar ali E sentir aquele ambiente De Mútua ajuda Solidariedade Quem não pode fazer força Faz outra coisa Quem pode fazer Carrega uma cadeira Arreda um banco Dá uma ideia De pendurar uma coisa aqui Uma outra coisa ali Isso faz Ele sentir o que é uma comunidade Que a comunidade não é aquilo ali A comunidade é O fazer junto Estar junto Participar de alguma coisa juntos E isso aí É o que a gente tenta Que a nossa catequese Entenda E dali dê frutos Né Eu estou lembrando Aqui no sábado Aqueles dois meninos Que normalmente Ajudam de coroinha Cada um Numa maquininha Daquela de cortar batata Tchoco 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 Ficaram umas três horas lá Umas duas ou três vezes Eu cheguei Ô Quer que eu substituo Não Não Eu ainda dou conta E puf Que idade Que idade Aqueles meninos lá Doze Treze anos Doze anos Treze anos Passaram a tarde Cortando batata Descascando batata Cortando batata Para ajudar Na festa E veja bem Meninos Não 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 eram meninas Né Numas comunidades Tão preconceituosas Assim Que acha que lugar De mulher na cozinha E sei lá o que Os meninos E outra coisa E os pais Pais homens Deles Ajudando a fazer o molho Ajudando lá Ajudando na máquina Também de cortar Então assim Eu acho que é um baita exemplo Olha Vou te falar Eu acho que A catequese Ganhou demais A catequese Da paróquia Ganhou demais Nessa preparação E nessa festa Porque passou A mensagem principal Ou a gente faz junto E constrói junto Esse reino de Deus Ou então Nós estamos na contramão É E como tu disse Né O exemplo dos pais Estarem juntos É muito fantástico Porque eles seguem O exemplo dos pais Porque a igreja diz E os pais complementam Olha A gente está ajudando Também Vai dar certo E depois na hora Do bingo lá Eles participando E torcendo E tudo É como se fosse Os louros Que eles estavam colhendo Pelo trabalho Do dia anterior Que também é interessante Né Ver todo mundo animado Assim E você está falando do bingo Eu estou lembrando Um caso engraçado demais Porque o O filhinho do Matheus O Matheus É o baterista da banda Né Da banda que toca E tal E o filhinho dele Ganhou três prêmios Né Do sei lá quantos Teve uns vinte prêmios Lá Quinze Sei lá quantos Mas o menino ganhou três Bingou três vezes Não cartela cheia Um foi cartela cheia Mas o outro era horizontal Sei lá Então acabou que virava uma piada Que ele estava lá no fundinho da igreja Ele gritava É o bingo Sai correndo A primeira vez Beleza A segunda Na terceira Nós já estávamos querendo Alugar o menino Para as outras mesas Quem quer alugar esse menino aqui Vou alugar esse menino Porque esse menino ganha tudo E tal Tudo naquele clima De amizade De alegria Foi muito interessante E O que sobrou Da alimentação Da comida E tal Nós levamos para o asilo Levamos para o instituto de menores Quer dizer Até no final A festa Continua sendo solidária Foi muito legal Muito, muito, muito Então é isso aí A catequese No seu rádio Hoje Queria passar para vocês Em nome aí Do nosso amigo Rui da RF Lucas Queria mandar para vocês Essa mensagem Da importância De Com as nossas ações A gente envolver As crianças Na catequese Vamos de música Mas antes da música Patrícia Uma mensagem Eu acho que o importante Também É que cada paróquia Tente Fazer alguma coisa Juntos Também Não sei se uma festa Um bingo Um jogo de futebol Sei lá Alguma coisa Que mostre essa união Porque vale a pena Né Marcos É isso aí Bruna Sua mensagem final Mensagem final Depois desse papo todo Gente Muito bom Realmente A festa lá Que a gente organizou A gente não Quem organizou Foi o povo da paróquia Todo mundo junto Para ajudar A arquidiocese Que é um trabalho Que a gente precisa Manter sempre vivo Em todas as comunidades E todas as paróquias Aqui de Pelotas Acho que para finalizar De verdade A gente podia ouvir Uma musiquinha Amém Viver e crescer Em comunidade Em comunidade Viver e crescer Viver e crescer Em comunidade Em comunidade Viver e crescer Unidos em Cristo Na fraternidade É o lema da vida É o lema da vida Da nossa missão Viver e crescer Em comunidade Viver e crescer Viver e crescer Em comunidade Em comunidade Viver e crescer Viver e crescer Por Ele com Ele Com a força dEle Nós vamos crescendo Em nossa missão Viver e crescer Em comunidade Viver e crescer Viver e crescer Viver e crescer Em comunidade Em comunidade Viver e crescer Viver e crescer Unidos em Cristo Com a Virgem Maria Nós vamos crescendo em nossa união Viver e crescer em comunidade Viver e crescer Viver e crescer em comunidade Viver e crescer Nós, em nossa salvação, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia! Coisa boa, ouvi uma música boa! Então pessoal, até semana que vem A gente se encontra de novo aqui no Catequese, no seu rádio Com assunto novo, com bastante notícia aqui pra vocês E informação da nossa arquidiocese, como é que anda essa história de catequese A gente se encontra na semana que vem Até mais, pessoal! Seja um missionário da evangelização Participe do Clube do Ouvinte Um oferecimento Catequese no seu rádio Tem o patrocínio de CRF Lucas Construtora Construindo uma vida melhor Com soluções construtivas e inovadoras Sur elementos Inccinkta Eº 22 Erar A 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